Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que tu pode usar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso, investidor ou investidor sempre em alta? Uma pessoa comum que investe na Bolsa de Valores com segurança e tranquilidade. E, independentemente do cenário econômico, político, sanitário, consegue estar sempre em alta, ou seja, consegue continuar lucrando mesmo se as ações estiverem caindo, tanto com as ações em alta quanto com as ações em queda, porque a Bolsa de Valores é muito mais que somente um investimento em ações. E o tema do episódio de hoje é como é possível estar sempre em alta? Como é possível investir na Bolsa com segurança e tranquilidade? E como que eu cheguei nessa solução? Por que esse é o tema da nossa live de hoje? Esse é o tema desse vídeo de hoje? Porque essa dúvida, essa pergunta é a que mais martelava na minha mente, é a que mais martelava na minha cabeça quando eu mesmo comecei a investir na Bolsa. Na verdade, quando eu estava pensando em começar a investir na Bolsa. Por quê? Porque tudo que eu escutava sobre Bolsa de Valores era o quê? Primeiro, várias coisas eu escutava. Eu não sei se na tua infância, na tua adolescência, hoje eu ainda escute isso. Que é, Bolsa de Valores é cassino. Isso aí é aposta. Tanto que tem várias pessoas que quando vêm me perguntar, é incrível, quando vêm me perguntar, Vinícius, o que tu acha de eu apostar na ação tal? Tu está investindo ou tu está apostando? Qual é a diferença disso? Quando tu está apostando, é a mesma coisa que tu ia jogar na mega-sena. Tu não tem nem ideia do que tu está fazendo, mas tu está indo lá e está apostando. Tu não está investindo e tu não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Investir é tu colocar o dinheiro para trabalhar no teu lugar. Não tem absolutamente nada a ver com a aposta. E, obviamente, eu não queria pegar o meu dinheiro e apostar o meu dinheiro. Eu queria investir o meu dinheiro. Só que eu ficava escutando. Bolsa de Valores é cassino. Bolsa de Valores é só para quem tem muito dinheiro, para quem tem centenas de milhares de reais. Poxa, enquanto eu não tiver centenas de milhares de reais, eu não vou conseguir. Além disso, a Bolsa de Valores é para um grupinho fechado, é só para especialistas, não é para ti. E aí, tudo isso que vão falando fica minando a tua cabeça, fica minando a tua mente. E aí, tu acaba acreditando que isso não é para ti, tu acaba acreditando que isso é cassino, tu acaba acreditando que isso é só para quem tem muito dinheiro, se tu não tem centenas de milhares de reais. Centenas de milhares de reais. Tu não vai conseguir investir na Bolsa. E aí, tu não vai para a ação. E pior, tu nem vai conhecer o investimento. Por quê? Porque a tua crença já até foda, já até corta. Entende? Então, essa é a pergunta que eu me fazia. Tem que ter um jeito. Tem que ter como investir na Bolsa com segurança. Não tem como existirem tantas pessoas, tantas pessoas, não em quantidade, mas em relevância, investem na Bolsa e conseguem atingir a sua independência financeira, investindo na Bolsa, e conseguem viver do rendimento dos seus investimentos. Não pode ser que essas pessoas, quando as ações caem, elas percam todo a frio. 50%, 60%, 70%. Muitas vezes acontecem essas quedas. Muitas vezes mesmo. Só nos últimos 25 anos, a Bolsa, as ações, a média das ações, já caíram 45% ou mais. E eu não conseguia acreditar naquilo. Não conseguia crer. Como assim? Que os grandes investidores, eles vão ter o seu patrimônio caindo no mínimo 45% a cada mais ou menos 5 anos. Não pode. Tem que ter alguma maneira. E aí, poxa, os tropeços que eu vou te explicar agora nessa live de hoje, eu cheguei até o método investidor sempre em alta. Que é esse método que te possibilita investir na Bolsa com tranquilidade, com segurança, sabendo que se as ações estiverem subindo, tu vai estar lucrando. Se as ações estiverem caindo, tu também vai estar lucrando. Por quê? Porque o investidor sempre em alta, uma investidora sempre em alta, jamais investe somente em ações. E dentro da Bolsa de Valores, existem muitos outros investimentos que não são somente as ações. Muitas vezes a gente tem esse estereótipo. Ah, Vinícius, eu sei que, eu já ouvi falar que tem fundos imobiliários na Bolsa. Então, tá ok, tá bom? Mas não é só ações de fundos imobiliários. Tem mais. E quando tu combina isso, aí que vai dar o efeito do investidor sempre em alta. Vamos lá. Deixa eu te explicar certinho, pra gente não estar desalinhado nessa história aqui. O que é estar sempre em alta e o que não é estar sempre em alta. Vamos lá. O que significa ser um investidor sempre em alta? Investir o teu dinheiro com o objetivo de multiplicar ele, não de gerar. Ou seja, quando tu investe o teu dinheiro, é como tu passa o teu dinheiro por um processo de multiplicação. Se o teu dinheiro passar por um processo de multiplicação, tu precisa colocar dinheiro em uma máquina, imagina lá uma fábrica. Tu precisa colocar dinheiro em uma máquina e essa máquina vai multiplicar esse dinheiro. Se tu não tem nada pra investir, não tem como. Então, tu precisa gerar dinheiro no teu trabalho, tu precisa trabalhar, gerar dinheiro, e aí tu investe. E aí, esse investimento serve pra quê? Pra te dar renda passiva. O que é renda passiva? Existem dois tipos de renda. Renda ativa e renda passiva. Renda ativa é aquela que é fruto do teu esforço, fruto do teu trabalho. A renda passiva é aquela renda que é fruto do quê? Do trabalho do teu dinheiro. Não do teu trabalho. Então, eu não vou te ensinar aqui a como trabalhar na Bolsa de Valores. Eu não vou te ensinar aqui a como tu especular na Bolsa de Valores. Eu não vou te ensinar aqui a como tu comprar e vender ações todo dia. Isso não é investir, isso é especular. E tá tudo bem, são coisas diferentes, não tem certo e errado. Mas aqui tu vai aprender a investir. Ou seja, uma hora por mês, isso é mais que o suficiente, tu vai colocar o teu dinheiro e tu não vai ficar correndo atrás dele. Tu não vai ficar atrás do dinheiro pra gerar mais dinheiro. Não na Bolsa de Valores. Tu vai fazer isso na tua profissão. E aí, esse dinheiro que tu poupa porque tu se paga primeiro, tu vai começar a fazer isso a partir desse mês. Tu pega uma parte da tua renda e vai lá e investe. Esse dinheiro, tu vai colocar ele pra trabalhar no teu lugar. Isso é estar sempre em alta. Quando tu pega, investe o teu dinheiro tendo o objetivo com o foco no longo prazo. Longo prazo, quando eu falo longo prazo, é a partir de cinco anos. Mas tu quer investir com esse horizonte de tempo porque tu sabe que não existe segredinho de ficar rico dia pra noite e investir. Não. Se alguém te fala isso, eu sei que muitas pessoas falam, mas eu não tô aqui pra ter mentido. Tem muita gente já enganando várias pessoas na internet. Meu objetivo não é esse. Eu quero ter da sobriedade ao investir. Eu vou te ensinar a investir na Bolsa com segurança, tranquilidade, estando sempre em alta. O que é estar sempre em alta? Eu conseguir lucrar mesmo quando as ações têm em queda porque a Bolsa é muito mais do que somente ações. O que não é estar sempre em alta? É comprar e vender toda hora ações, ficar especulando. Isso não é investir. Isso é especular, tá bom? E olha só, como que tudo isso surgiu? Como que eu cheguei nessa solução? Como que eu encontrei essa maneira? Como que eu vi que é possível eu investir na Bolsa com segurança e tranquilidade? E o que me garantiu eu conseguir fazer isso? Eu conseguir construir esse método? Vamos lá. Olha só, eu vim de uma família que não investia. Investia basicamente só na poupança. Por isso que eu digo não investia. Por quê? Porque a poupança ela é um investimento, tá? Mas eu nem considero, eu nem caracterizo como investimento. Só que naquela época isso era 2013. Eu comecei a investir mais de sete anos atrás. Lá em 2013 eu tinha um salário de R$726,00 por mês. Por isso que eu digo, a maioria das pessoas que tem um salário mais baixo de, ah, eu preciso de muito dinheiro. Não precisa. Isso é desculpinha. É nem limite. Eu preciso começar. Isso sim. Eu ganhava R$726,00. Eu ainda fazia umas rendas extras e eu poupava uma parte do meu dinheiro já para investir. Mas eu não sabia muito bem onde investir. E eu ficava deixando lá na poupança. Que era a cultura que eu tinha, era o aprendizado que eu tinha. Provavelmente você também não teve isso em casa. Não aprendeu a investir sobre investimentos em casa. E aí, só que eu ganhava R$726,00 porque eu era aluno do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Ou seja, eu era aluno, eu trabalhava no Exército Brasileiro e servia o Exército Brasileiro como aluno. E eu estava fazendo um curso de formação de Oficiais da Reserva. E aí, quando acabou o curso, eu acabei ficando em primeiro colocado no curso, mas eu tive a possibilidade de ter um aumento salarial significativo. E no ano seguinte, já, eu consegui uma vaga para servir como primeiro, como tenente do Exército Brasileiro, depois cheguei até primeiro tenente, depois eu saí. Mas, do nada, imagina assim, num piscar de olhos num intervalo de poucos meses, eu percebi que eu tinha a possibilidade de começar a ter um salário de R$4.500,00. E eu tinha um salário de R$726,00. E aí, eu pensei, meu Deus, o que eu faço com esse dinheiro excedente? Porque, olha só, se eu consigo me manter com esses R$726,00, eu vou ter R$4.500,00 agora. Será que eu vou fazer com a maioria das pessoas que só do salário elas começam a gastar mais? Sobe o salário, elas começam a gastar mais? Sobe a sua renda, elas começam a gastar mais? E estão sempre correndo atrás do próprio rabo, sempre dependendo do dinheiro, sempre dependendo de mais dinheiro para se sustentar, porque cada vez aumenta mais seu padrão de vida ou eu vou parar e vou pensar, para aí, acho que eu vou fazer diferente. Eu preciso pegar esse excedente e investir em alguma coisa de forma que isso me gere mais dinheiro. Só que naquele momento, eu fui olhar para onde? Onde estava o meu dinheiro? Eu já poupava quando eu tinha um salário bem menor. Poupança. E quanto que rendia a poupança naquela época? Rendia aproximadamente 6% ao ano. E eu já estava de cara, porque, poxa, eu render 6% ao ano é muito pouco, só que agora, vamos olhar para o cenário atual. No momento que eu estou fazendo essa live, a rentabilidade da poupança está em 1,4% ao ano. Nesse momento. Talvez daqui a pouco seja menos, talvez seja mais, mas nesse momento está 1,4% ao ano. Com 6% eu já comecei a pensar, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso construir alguma coisa com esse dinheiro de forma que essa alguma coisa, esse meu investimento que eu ainda não sabia no que seria, vai trabalhar por mim e ele vai me dar renda passiva. Meu foco sempre foi esse, renda passiva. Por quê? Eu não quero trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Eu quero trabalhar, ganhar dinheiro e aí eu trabalhar para eu descobrir uma maneira de fazer o dinheiro trabalhar por mim, trabalhar no meu lugar. Esse era o meu foco. E aí o meu irmão, em 2013, no final de 2013, se não me engano foi no mês de dezembro, ele me convidou para participar de um evento de empreendedorismo. Eu estava pensando em várias coisas, empreender, investir, poxa, marketing multilível, o que eu faço? Eu estava perdido nisso. E ele me convidou para um evento e nesse evento de empreendedorismo foi um escritório de uma corretora, uma grande corretora do país, um escritório de investimentos lá e esse evento era dividido em dois finais de semana. E aí, num final de semana, eles foram lá e explicaram como funcionava a Bolsa de Valores. Ah, a Bolsa, como selecionações, é assim, é assim, é sabe. Deram um resuminho básico e eles fizeram ali uma proposta. Olha só, cada um que estiver aqui vai formar uma sua própria carteira de investimentos. O que é uma carteira de investimentos? Uma carteira de investimentos nada mais é do que eu selecionar alguns investimentos, imagina que é uma seleção, é como se fosse a seleção brasileira da futebol. A tua carteira de investimentos é isso que tu vai fazer. Vai selecionar os melhores investimentos que tu considera, os melhores, e vai ter eles para ti, ou seja, tu vai investir naquilo. Então a tua carteira de investimentos é essa seleção de investimentos que tu faz. E a proposta deles foi a seguinte, vamos lá, cada um de vocês, eles explicaram como é que funcionava mais ou menos, só da ótica deles, cada um de vocês vai escolher cinco ações, vai investir em cinco ações, simuladamente, e aí no próximo final de semana, na segunda etapa do evento, a gente volta aqui e vocês vão dizer, aí vocês avisam hoje quais ações vocês investiram e a gente vai ver quem que teve a maior rentabilidade simulada na semana. E aí eu olhei aquilo que eles falavam, eles mostravam um gráfico, e se o desenho do gráfico fizer isso, fizer aquilo, aponta para cima, isso é tendência de alto, isso é tendência de queda, eu não consegui enxergar a lógica daquele negócio. Mas está tudo bem, porque eu fiquei pensando, como é que um gráfico me aponta o que vai acontecer no futuro? Tipo, como assim um desenho, um gráfico, vai me dizer o que vai acontecer no futuro? Mas está bom. E aí eu fui lá e escolhi cinco ações meio aleatoriamente, fui lá, escolhi, pá, 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 no próximo final de semana eles voltaram e olha o que aconteceu, eu acabei ganhando esse prêmio, que eles tinham dado um prêmio de dois cursos gratuitos nesse escritório de investimentos. E aí eu acabei tendo, mesmo escolhendo meio sem querer, não sei se foi investindo, se foi Deus, o que aconteceu, mas eu acabei ganhando esses dois cursos, porque a minha carteira de investimentos, a minha seleção de investimentos, foram os investimentos que mais renderam naquela semana, mesmo tendo feito meio nas coxas, digamos assim. E eu acabei fazendo esses dois cursos com esse escritório dessa grande corretora que existe até hoje no nosso país e aí terminando esses dois cursos, foram cursos presenciais lá no escritório deles e aí terminando esses dois cursos eu comecei a investir por meio de um fundo de investimento com eles. E quando eles me ofertaram esse fundo de investimento eles me disseram assim, por que é bom esse fundo de investimento? Porque ele tem uma grande quantidade de dinheiro. Como o fundo tem uma grande quantidade de dinheiro, ele consegue negociar com as instituições financeiras e aí ele consegue barganhar as taxas. Ele consegue mais rentabilidade por investir mais dinheiro e além disso ele consegue fazer o quê? Pagar taxas menores. Então, pode investir tranquilo que não tem erro. Pode investir sem medo. E aí eu fui sem medo. Tranquilo. Tu não vai ter perda nisso. Só que, eu não entendia muito bem ainda. Aqueles cursos eles me deram o norte, mas assim, não me capacitaram, entende? Só que eu já me sentia, poxa, eu tenho conhecimento, eu ganhei. Já no início, eu tive aquela sensação de que eu era melhor que a média. Por quê? Porque se eu tinha feito meio nas coxas assim, aquela simulação da NKT de investimentos, eu já ganhei? Imagina se eu aprendesse. E eu aprendi um pouquinho, eu achei que eu sabia o que estava fazendo. E fui lá. Eu investi nesse fundo investimento. Passou um tempo e eu, quando eu fui olhar lá os detalhes do fundo, eu tinha uma plataforma, né, da corretora, eu entrei no site e eu falei, poxa, eu estou tendo prejuízo nesse negócio. Mas o que está acontecendo? Se o cara me falou, o cara que me vendeu, ele me falou, não vai ter prejuízo, vai ter ganhos, inclusive, maiores, porque uma maior quantidade de dinheiro, a gente não consegue ganhar taxa, etc e tal. E eu fui buscar entender aquilo, fui conversar com a pessoa que me vendeu, a assessora da corretora, e o que tinha acontecido, na verdade? Na verdade, eu não tinha perdido dinheiro, eu estava meio que no zero a zero. Só que a monstruosidade de taxas que eu estava pagando naquele fundo do investimento não justificava a rentabilidadezinha que eu estava tendo naquele investimento. E aí eu comecei a entender que muitas vezes a gente busca investir em algo que a gente considera que seja melhor, só que na verdade nem sempre o que é oferecido para a gente são as melhores alternativas. Por quê? Porque essas empresas, sejam bancos, sejam corretores, elas têm metas para cumprir. Se elas têm metas para cumprir, elas têm que vender alguns produtos e ponto. E aí não adianta eu ficar me vitimizando, dizendo, nossa, eles são do mal, as corretoras, os bancos são do mal. Poxa, eles não fazem bem para a gente, pequenos investidores. Não, eu simplesmente peguei e disse, pronto, eu assumi aquele previso, quero recratar todo o meu dinheiro, eu vou dar um jeito de aprender como é que se investe da verdade. Ao invés de ficar me vitimizando, a culpa é do banco, os bancos massacram as pessoas, as corretoras. Não, eu decidi fazer uma coisa muito simples, muito simples, que é o quê? Tudo que é importante na tua vida, tu prioriza, tu assume a responsabilidade. Aquilo que não é importante, tu deixa para lá. A maioria das pessoas tem crenças negativas em relação a dinheiro, acham que ter dinheiro demais faz mal, elas não enxergam que com mais dinheiro elas conseguem ajudar mais pessoas, elas conseguem ter uma maior segurança financeira, elas conseguem realizar os seus sonhos, ter a vida que dá, não só a vida, ter a vida que querem ter, não somente a vida que dá. E aí, elas deixam para lá, isso aqui é coisa para especialista, isso aqui é para outras pessoas, no fundo, no fundo é isso. E aí, elas não assumem a responsabilidade pelos seus próprios investimentos. Eu fiz diferente, eu comecei a fazer, eu vou dar um jeito de aprender esse negócio, eu vou dar um jeito de aprender como é que se investe, de verdade, custe o que custar, porque eu não vou desistir daquilo que eu tinha elencado como prioridade, que era eu fazer o quê? O meu dinheiro trabalhar no meu lugar, e não só eu ficar trabalhando pelo meu dinheiro a vida inteira. Aí, eu comecei a fazer vários cursos, estudo como mando figurino. Nesse ano, eu comecei a ter um comportamento que eu nunca mais abandonei, que é o de investir 10% da minha renda todo santo mês em educação. Algumas vezes, eu acumulo e faço um grande investimento em educação, porque, poxa, acumulo o valor de 3, 4 meses, faço um grande investimento em educação, porque aí eu considero que aquilo vale a pena, entende? Mas, se eu pegar no compilado do ano, todo mês, 10% da minha renda vai em educação. Aqui em casa, hoje eu sou casado, a gente faz exatamente assim, eu e minha esposa. Por quê? Porque esse é o investimento que tem o maior potencial de te dar resultado, é quando tu sabe algo. O conhecimento, ele te liberta. Quando tu descobre algo, não tem como tu desver, entende? Eu vou te mostrar uma coisa aqui. Quando eu te mostro, eu te falo uma coisa, não tem como tu desver aquilo, aquilo está explícito, está na tua cara. E quando tu aprende algo alguma vez, se aquilo faz sentido, tu consegue replicar isso por décadas. Então, isso deixa claro, nítido, que o investimento e conhecimento é o que mais dá resultado. Conhecimento profissional, conhecimento financeiro, qualquer tipo de conhecimento que gere efetivamente resultado. E aí, o que aconteceu? Eu fiz vários cursos, estava fazendo tudo comando figurino, e aí, comecei a investir em ações. Eu comecei investindo só em ações. E aí, foi o grande problema. Teve um momento que eu fui lá, investi, peguei todo o meu dinheiro e fui lá investir em uma ação. No intervalo de menos de dois meses, eu estava vendo o meu dinheiro se esvair. Quase 40% de queda no intervalo de menos de dois meses. Foram 35,33%, para ser mais exato, de queda no intervalo de menos de dois meses. Uma ação que nem está mais em circulação hoje. Uma ação preferencial da Guararapes. Preferencial a um tipo de ação, Guararapes é o nome da empresa. E naquele momento, quando eu olhei para aquilo, eu pensei, meu Deus. Olha só, eu já investi pelo banco, não estava satisfeito. Eu já investi pela corretora, eu estava perdendo dinheiro, estava perdendo um pouquinho, porque as taxas eram muito grandes. Investi por conta própria, agora estou perdendo um monte. Só que o que eu estou fazendo de errado? Eu estou estudando, eu estou fazendo cursos, eu estou me dedicando, eu estou fazendo tudo como eu mando o figurino. O que eu estou fazendo de errado? Aí eu comecei a pensar. Sabe aquela vozinha lá atrás que me falava que isso não era para mim, que isso é coisa para especialista, que Bolsa de Valores na verdade é um cassinho, na verdade é para um grupinho fechado de pessoas? Eu acho que é esse negócio mesmo. Pior que eu acho que é assim. E eu quase pensei em desistir. Só que eu tenho uma característica que muitas vezes ela é negativa, mas algumas vezes ela é positiva. Nesse caso, ela foi positiva. E é uma característica mais orgulhosa, cabeça dura. E eu pensei, não, negativa. Eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu não vou continuar com a minha vida do mesmo jeito que é para sempre. Nada de errado com a minha vida do jeito que é. Nada de errado da tua vida do jeito que ela é. Independente de como ela seja. O problema é o não estar crescendo. O problema é o não estar melhorando. Porque tudo que meus pais fizeram para chegar onde eles chegaram, o mínimo que eu tenho que fazer é crescer muito mais, ajudar muito, para eu conseguir ajudar muito mais pessoas do que eles conseguiram. Porque eles começaram de uma maneira muito mais difícil do que a maneira que eu comecei. Porque eles já tiveram algum crescimento. Seria um desrespeito da minha parte continuar no meu casulo, no meu mesmo lugar, sendo totalmente egoísta com toda a situação que a gente encontra no mundo. E aí eu decidi, vou focar de novo. E aí eu comecei a estudar, estudar, eu virei um louco. Eu comecei a estudar, estudar, estudar investimentos. Eu lia tudo que era a notícia que aparecia. Eu queria encontrar soluções. Eu buscava, poxa, por que as coisas acontecem? Por que uma ação surgiu? Por que ela caiu? E eu olhava uma notícia num site, olhava no outro, lia blogs. Na época não tinha muitos vídeos no YouTube. O YouTube era meio deserto ainda. Mas eu estava sempre estudando, sempre fazendo cursos, me aprimorando. Só que chegou um momento em que eu via que eu cheguei num patamar. Quanto mais eu estudava, quanto mais eu lia, mais confuso ficava. Quanto mais notícias eu lia, quanto mais opiniões das pessoas eu lia, mais confusão me gerava. Porque era o fulano falando que a ação da empresa X era boa. O outro fulano dizia que era ruim. Aí, num site da notícia X dizia, anúncio do resultado financeiro da empresa tal é positivo para as ações que tende a subir tanto por cento nos corações mesmo. Entrava no outro site da notícia, anúncio era a mesma questão, era a mesma notícia, só que com outro viés. Anúncio agora não era positivo, era negativo por causa de pontos, do balanço, que não sei o quê. E aí, cada um falava uma coisa e eu ia para um lado e para o outro. Mas por quê? Aí que me virou a chave. Porque eu identifiquei que não adianta estudar investimento. Estudar investimento por estudar, saber sobre investimento, não adianta. Não adianta nada eu saber tudo sobre uma ação. Não adianta nada eu saber o que acontece lá dentro da Petrobras para eu querer investir na ação da Petrobras. Por vários motivos. Primeiro, o que eu sei não necessariamente é o que é. Talvez eu saiba algumas coisas e não saiba outras porque eu não estou lá dentro. Além do que eu não posso saber tudo, eu não tenho como saber se o que está acontecendo de bom hoje vai continuar acontecendo. Eu não tenho como saber se a situação vai mudar. Eu não tenho como saber se no futuro as coisas vão ser diferentes. Então eu comecei a perceber que não adianta nada eu me aprofundar especificamente em um investimento. Eu tenho que ter um método claro de investimento. Eu tenho que focar na minha exposição aos investimentos. Como assim na minha exposição? Bom, eu não controlo aquilo que vai subir ou que vai cair. Eu não consigo prever qual ação vai subir e qual ação vai cair. Por isso, não adianta eu saber demais sobre uma ação. Eu tenho que saber o seguinte, como que eu faço para eu ter rentabilidade independente do que acontecer com as ações? Primeiro ponto, não é investir somente em ações. Isso eu já percebi. Não é investir somente em ações. E aí eu comecei a buscar, poxa, quais são os outros investimentos que vão me favorecer, que vão me dar mais segurança para investir. que vão me deixar tranquilo. Eu vou poder investir o meu dinheiro e eu não vou precisar olhar nem uma vez por semana o meu dinheiro. Nem uma vez por semana. E eu comecei a estudar e eu fui testando cada... Aí eu parei de fazer cursos para aprender sobre investimento. Eu comecei a focar em métodos. Então eu vi uma pessoa com método e eu ia lá. Eu entendi aquele método e eu aplicava e aí eu tirava, eu extraia dali alguns pontos e o resto eu deixava para trás. Porque aquele método não tinha sentido para mim, mas tinha alguns pontos que eu fazia um sentido. Até que chegou um momento que eu fui testando um por um e por eliminação eu acabei chegando, eu acabei encontrando o método de investidores sempre em alta. Pensa que tu está na frente de uma mata fechada e tu quer passar para o outro lado da mata. Essa era a minha situação. E aí eu peguei um facão e fui simplesmente abrindo a mata. Eu ia vindo para cá, eu via que não era para cá, eu ia mudando a direção até que eu cheguei onde eu realmente queria. E o que é esse método de investidores sempre em alta? Olha só. Eu consegui identificar um padrão de comportamento entre cinco investimentos. O que eu percebi é que, olha, eu não consigo saber para onde vai um investimento ou outro. Eu não consigo saber, ninguém consegue, tá? Saber se uma ação vai subir a partir de agora, se uma ação vai cair, qual investimento que vai subir ou vai cair. Agora, eu comecei a buscar com o passar do tempo se os investimentos se relacionavam entre si. Eu comecei a encontrar outros investimentos da Bolsa de Valores e eu vi que tinha padrões. Quando alguma coisa acontecia com um investimento, outra acontecia com outro investimento. Quando uma situação acontecia com esse outro, tinha um outro investimento que reagia de uma determinada maneira. E eu comecei a identificar, opa, encontrei, tudo que eu queria era isso, eu queria encontrar padrões de comportamento. Porque eu sabia que se eu olhasse para um investimento, não tem como eu saber para onde vai. Agora, se eu souber, essa era a minha mente, se eu souber o que acontece com esse investimento quando algo acontece com esse aqui, eu posso combinar eles. De uma forma estratégica, inteligente, que eu não sei qual é ainda, naquela época eu não sabia, mas esse já é o primeiro passo. Eu consegui encontrar padrões entre cinco tipos de investimentos diferentes. E aí, eu comecei a buscar depois a lógica por trás disso. Porque não adianta nada eu saber o que acontece com o investimento quando acontece alguma coisa com o outro, ou seja, quando as ações sobem, o que acontece com os outros investimentos? Quando as ações caem, o que acontece com os outros investimentos? Não adianta eu saber só isso. Para eu conseguir saber se isso não foi obra do acaso, foi uma sorte, foi uma coincidência, ou se isso é algo replicável no longo prazo, eu tenho que encontrar a lógica por trás disso. Então, eu comecei a buscar a lógica por trás de tudo aquilo que acontecia, desses padrões, desses comportamentos. E aí, por meio, aí eu consegui encontrar a lógica em algumas coisas, em outras coisas eu não encontrei lógica, e eu vi, não, o que funciona é isso aqui. Então, eu peguei vários métodos por eliminação, fui juntando só o que restava de cada método, e aí foi que eu cheguei no método investidor sempre em alta, que se baseia em eu combinar investimentos da Bolsa de uma maneira estratégica, de forma que eu tenha uma carteira de investimentos, uma seleção de investimentos, como se fosse a seleção brasileira de futebol. eu tenho os melhores investimentos trabalhando ali por mim. Imagina um relógio, estou sem relógio agora, mas imagina um relógio, dentro de um relógio tem várias engrenagens, com aquelas engrenagens funcionando, o teu relógio ele nunca deixa, nunca deixa de funcionar, porque cada engrenagem ela tem uma função específica dentro do teu relógio. E aí, quando todas as engrenagens funcionam, quando elas estão combinadas, não adianta ter uma engrenagem uma longe da outra, elas têm que estar entrelaçadas. Quando elas estão entrelaçadas, uma leva a outra e tudo funciona. Aquilo não para de funcionar, só quando acaba a pilha, acaba a energia. Mas, tudo ali funciona. Então, o que é o método investidor sempre em alta? Dentro do método a gente tem uma carteira de investimentos específica com a combinação desses cinco investimentos, onde cada investimento é uma engrenagem desse relógio. E cada investimento ele está entrelaçado um no outro. Dessa maneira, o meu rendimento, a minha rentabilidade, ela nunca deixa de acontecer. Eu consigo mesmo investir em uma bolsa de segurança e tranquilidade que eu vou estar tendo rentabilidade tanto quando as ações estão em alta quanto quando as ações estão em queda. Por quê? Porque a bolsa é muito mais que somente em ações. Quando as ações estão caindo, dentro desse meu relógio eles têm engrenagens, eles têm investimentos que se valorizam. Então, quando as ações caem eu tenho outros investimentos se valorizando. Quando as ações sobem, esses investimentos aqui eles vão se devalorizar sim. Só que tu vai perceber com o passar do tempo, com o passar dos vídeos meus que tu assisti, que tudo aquilo que sobe, todo investimento que sobe, ele sempre sobe mais do que aquele investimento que cai. E por que cargas d'água isso acontece? Simplesmente porque o máximo que o investimento pode cair, imagina que tu vai lá e invista 100 reais em uma ação, mil reais em uma ação. Qual é o máximo que tu pode perder? Mil reais. 100% No pior do cenário, no pior dos casos, tomar decisões irresponsáveis pode perder até mil reais. Qual o máximo que tu pode ganhar? Não existe. Então, tu pode ganhar mil reais, dois mil, três mil ou até mais no longo prazo. Tu não está limitado para alta, não tem nenhuma limitação ao máximo que eu posso ganhar é 100%. Não, no longo prazo tu pode ganhar muito mais que isso. agora, perder por causa da lei de responsabilidade limitada, lei das sociedades anônimas, tem a tua responsabilidade limitada. O que é a lei das sociedades anônimas? A lei que rege as empresas que têm ações na bolsa, que rege, que dizem os direitos, os deveres de quem tem ações de empresas na bolsa. A tua responsabilidade é limitada, ou seja, é limitada a quanto? A quantidade de dinheiro que tu investiu. ninguém vai chegar para ti e bater na porta e dizer assim, seu Vinícius, eu vou levar o seu sofá porque a empresa tal da qual o senhor é acionista, ela está nos devendo tantos mil reais. Não, ninguém vai fazer isso contigo porque a tua responsabilidade é limitada. Entende? Só que o máximo que tu pode ganhar não existe, isso funciona para qualquer investimento, qualquer investimento. Ou seja, quando tu combina esses investimentos, e claro que não é só isso, tem várias outras técnicas que tu aplica e que tu vai conhecer no decorrer dos próximos vídeos das próximas semanas. Mas, com o passar do tempo, aquilo que sobe sempre sobe mais do que aquilo que cai. Assim tu consegue, em qualquer situação política, econômica, sanitária, o que for, estar sempre em alta. Consegue te manter tendo rentabilidade na bolsa. Só que eu perdi, até eu encontrar isso, até eu conhecer essa maneira, essa solução que agora parece muito lógica, isso era totalmente desesperador para mim lá atrás. Eu perdi muito dinheiro, eu testei várias estratégias diferentes, eu testei fazer day trade, eu testei, tinha opções que são derivativos, não são nem ativos. O que é um ativo? Ativo é um investimento em si. Derivativo é um investimento sintético que deriva de um investimento real. Então, imagina, para investir eu não gosto que é totalmente sintético. Eu fiz day trade, eu já fiz swing trade, que é eu comprar e vender ações em intervalos de semanas. Day trade, eu comprar e vender no mesmo dia. Eu já pensei em investir com foco em um longuíssimo prazo. Poxa, eu vou comprar ações para morrer com elas, só que eu comecei a perceber, opa, e todas essas quedas de 45%, 50%, 60% que acontecem a cada 5 anos. Como que eu posso ser mais eficiente? Aí que eu comecei a buscar o método investidor sempre alto. Porque eu não queria passar por essas quedas, perder metade do meu dinheiro. Em um intervalo de tempo muito curto. Sendo que eu poderia inclusive continuar tendo rentabilidade nesses momentos. Só que, quando eu cheguei ao método investidor sempre em alta, foi aí que eu encontrei. O que ele me possibilitou? O que tu pode esperar desse método? Primeira coisa, clareza. Clareza é poder. Como assim clareza é poder? Clareza é tu conseguir. Imagina que tu está com o olho fechado. Fecha o olho agora. Consegue ter alguma visão sobre o que tem na tua frente? É impossível. O ato de tu abrir o olho é o ato de tu ter clareza. Quando tu quer segurança para investir, a primeira coisa que tu precisa é clareza. Clareza do quê? Do que tu precisa fazer. Bom, como que eu tenho que investir? Tu tem que ter clareza sobre isso. Se tu não tem clareza, tu não tem segurança. Se tu não tem segurança, tu não tem tranquilidade. Então, a primeira coisa que me dá é clareza. Com o método, o método é basicamente um GPS. imagina que tu quer sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro de carro. Se tu não tiver um método para chegar lá, fica bem mais difícil. Se tu tiver um caminho, se tu colocar no GPS lá, São Paulo, origem São Paulo, destino Rio de Janeiro, o GPS vai te mostrar o caminho que tu precisa seguir. O método é isso. Ele te mostra o caminho. Quando tu enxerga o caminho, tu sabe onde tu está, tu sabe onde tu quer chegar, tu tem o caminho. a rota, agora tu tem que fazer o quê? Andar, só tem que seguir. Entende? Olha o nível de clareza que tu tem. Quando tu tem clareza, poxa, eu sei qual caminho que eu tenho que pegar. Isso me dá segurança. Quando eu tenho segurança, isso me deixa tranquilo. Só que eu não consigo ter tranquilidade se eu não tenho segurança. Eu não consigo ter segurança se eu não tenho clareza. Eu não consigo ter clareza se eu delego, se eu terceirizo para outras pessoas decidirem o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Entende? Enquanto tu terceiriza para o Vinícius, qual é a melhor ação para investir agora? Enquanto tu me fazer essa pergunta, tu pensar em me fazer essa pergunta, tu não tem clareza, tu não vai ter segurança, tu não vai ter tranquilidade. Enquanto tu terceirizar para uma empresa que recomenda investimentos, enquanto tu terceirizar para o vídeo do YouTube que diz qual é a melhor ação para agora, enquanto tu terceirizar para um fundo de investimento, tu nunca vai ter segurança e tranquilidade. Nunca. Jamais. porque tu não tem clareza. E com clareza, segurança, tranquilidade, eu consegui fazer o quê? Criar uma máquina de renda passiva. Uma máquina que consegue, assim como o relógio, funcionar a qualquer momento, independente se as ações estão subindo ou se as ações estão caindo. Independente. Por quê? Porque a bolsa é muito mais que somente ações. Vou falar muito essa frase porque eu preciso que tu grave. Eu quero que isso crie raízes na tua cabeça. E aí, depois que eu encontrei esse método, me possibilitou tudo isso. Eu ter clareza, segurança, tranquilidade, eu conseguir lucrar independente, se as ações estão caindo, se estão subindo, eu conseguir gerar renda passiva, fazer o meu dinheiro trabalhar por mim. E não eu ficar dedicando horas para trabalhar pelo meu dinheiro porque eu preciso de uma hora por mês no máximo para eu fazer essa manutenção dessa minha carteira de investimentos, da minha magar. Eu fui lá e busquei e validar com mais de 30 famílias esse mesmo método. E aí, foram 30 famílias que eu mentorei principalmente durante os anos de 2017 e 2018. Primeiro, eu testei um bom tempo comigo. Depois, eu mentorei 30 famílias, mais de 30 famílias durante 2017, 2018, principalmente. E eu consegui perceber padrões e refinar ainda mais esse método. Só que, o que aconteceu? Essas mentorias surgiram mais por pedido de amigos mesmo. Eles viram os resultados que eu comentava, né? Poxa, eu estou investindo. Eles me diziam que eu era maluco, que bolsa era aposta, era cassino, etc e tal. E eu comecei a explicar mais. E eles começaram a se interessar e pediram para eu fazer um processo de mentoria com eles. Isso foi se espalhando para outras pessoas e foi crescendo numa medida que eu comecei a me sentir tipo um hamster correndo numa rodinha. No meu dia, eu me sentia igual um hamster porque eu estava sempre pedalando, eu estava sempre correndo, só que eu estava na rodinha. Eu não conseguia fazer tudo o que eu queria fazer. Eu não conseguia dar conta do meu dia. Porque naquele momento, eu era primeiro tenente do Exército Brasileiro, naquele momento eu dava mentoria para mais de 30 famílias no horário de lazer. Naquele momento, eu estava finalizando um MBA em finanças e investimentos, tanto que eu nem comentei aqui formação, especialização, nada disso, porque sabe onde que eu mais aprendi? No campo de batalha. Lá foi onde eu mais aprendi. Naquele momento, eu já postava conteúdo sobre investimentos nas redes sociais, eu estava noivo, eu estava prestes a casar, só que começou a acontecer uma coisa que gerou um basta na minha vida, que gerou uma reviravolta total. E eu percebi que, além de eu não estar controlando o meu dia, eu estava falhando, eu não estava sendo noivo que eu esperava para a minha, hoje, esposa, e depois eu não estava nem sendo marido que eu esperava para a minha esposa. então, fruto daquilo, eu pensei, eu vou ter que definir, eu vou ter que fazer alguma coisa na minha vida. Eu vou continuar no Exército Brasileiro, eu vou continuar com um emprego estável, seguro, onde eu ganhava mais de 8 mil reais por mês, tinha plano de saúde de qualidade, férias, décimo terceiro, zero estresse, todo primeiro dia útil a cada mês, pode vir o que vier, pode vir qualquer situação econômica, sanitária, eu tinha toda essa segurança, vou continuar com isso, ou eu vou focar mais nesse lado das mentorias. E aí, eu comecei a sentir que essas mentorias, por mais que eu não tivesse sido algo planejado, me davam muito mais energia. Eu não sei se você já sentiu, provavelmente você já sentiu isso. Tem algumas coisas que você faz na sua vida que elas te dão energia. Tem algumas coisas que, tem alguns dias que você tem que acordar que você não quer acordar. E aquele dia ali, você vai fazer algo que você não gostaria de estar fazendo. Mas tem outros dias que pode ser, sei lá, sábado, domingo, algum dia que você vai fazer uma coisa diferente, que o ato de eu fazer aquilo te dá uma energia incrível. E o ato de eu acordar 5 horas da manhã, todo dia, para eu conseguir dar jeito nas mentorias e planejar tudo, porque eu tinha que fazer isso nesses horários. Eu me planejava antes do trabalho e eu executava depois do trabalho. Então, eu acordava cedinho e eu fazia as mentorias depois, eu fazia os planejamentos, tudo, das 5 da manhã até as 7, mais ou menos. E aí, eu ia fazer as mentorias, ia ser lá no fim da tarde. Então, eu pegava, poxa, todo o meu dia, todos os meus trabalhos. Tinha o MBA, tinha as mentorias, tinha o meu emprego como primeiro tenente do Exército Brasileiro, tinha mais o meu relacionamento que eu estava fazendo ali por água abaixo e eu tomei a decisão. Chega. Eu vou, como eu já tinha construído por meio dos investimentos, por meio da minha disciplina, da minha disciplina de não ficar fazendo nada fora do método, de estar implementando o método. Eu já poderia ficar anos e anos sem precisar trabalhar, mantendo o mesmo padrão de vida. Eu já tinha uma base financeira para isso. Eu decidi, pronto, chega. Eu vou me demitir do Exército Brasileiro e vou me dedicar àquilo que eu mais amo fazer, àquilo que faz o meu coração cantar. Por quê? Porque dinheiro, naquele momento, não era um impeditivo para mim. Naquele momento, eu poderia fazer, eu poderia trabalhar com aquilo que fizesse o meu coração cantar. E não com aquilo que eu acordava e eu fazia oito horas por dia e eu não estava feliz, não estava contente fazendo aquilo. Eu sou muito grato ao Exército, aprendi muita coisa lá. Mas, entenda que aquilo ali não era a minha missão. E eu enxergo hoje o trabalho, a profissão, como uma missão devida. Eu vejo que, poxa, se eu tenho alguma capacidade de explicar, de mostrar como funciona uma ferramenta para que qualquer pessoa, com qualquer formação, começando do absoluto zero, consiga construir uma máquina que gere dinheiro para si, sem ela precisar trabalhar mais com isso, é isso que eu preciso fazer. Por quê? Porque isso te gera mais tempo, isso te gera mais qualidade de vida, isso te gera mais liberdade, isso te gera, se tu tiver com planejamento, com estratégia, com foco, te gera independência de vários níveis, liberdade de vários níveis, liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de qualquer nível. Entende? Então, eu comecei a ver o meu trabalho dessa maneira. Como eu já tinha uma base financeira para isso, por meio dos meus investimentos, eu pensei, pronto, o que eu vou fazer é isso, é o que me dá energia. Eu acredito fortemente que, olha só, a tua relação com o teu despertador tem muito a ver com a tua vida. E eu não tinha uma boa relação, na verdade, eu tinha uma boa relação com o meu despertador quando eu acordava às cinco da manhã para fazer as mentorias. Mas quando eu ia chegando perto das sete, eu começava, toda aquela energia que eu tinha da manhã cedo não tinha mais perto das sete, porque eu estava indo para onde eu não queria. Eu aprendi muita coisa no exército, sou muito grato, sim, sou muito grato, mas eu me sentia muito mais inédito, com muito mais energia mentorando as famílias, porque eu estava vendo que eu estava impactando de forma real a vida de dezenas de famílias, não são de pessoas, são de famílias. São do marido, da mulher, algumas pessoas eram solteiras, algumas pessoas tinham filhos, isso estava irradiando para mais pessoas dentro das próprias famílias e, poxa, para mim, eu não tive dúvidas. Eu vou ajudar, essa foi a minha decisão, eu vou ajudar pessoas que têm sonhos semelhantes aos que eu tinha lá atrás, só que tem os mesmos medos que me paravam lá atrás. Os mesmos medos, as mesmas dúvidas, os mesmos obstáculos. E eu pensei, poxa, se eu já abri essa trilha, se eu já abri essa mata de facão, me arranhando bastante, perdendo milhares de reais, o que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque o fato de eu ter perdido muito dinheiro nesse processo e ter aprendido com isso é o que me dá autoridade suficiente, pelo menos na minha própria cabeça, para eu vir aqui e te dizer qual que eu considero o melhor caminho. Mas foi, diante de tantas perdas, não faz sentido deixar que outras pessoas também passem por todo esse processo, se tem um processo muito mais fácil em que eu posso direcionar, em que eu posso realmente mostrar, por aqui não dá certo, eu já fui, por aqui vai que funciona, entende? Então, eu comecei a enxergar o meu trabalho com um propósito, com uma missão. qual o propósito, qual a missão de eu ajudar as pessoas a ultrapassarem os obstáculos que eu enfrentei lá atrás de forma muito mais fácil do que eu enfrentei. Por quê? Porque naquela época não tinha ninguém para me mostrar o caminho. Hoje, eu me proponho a mostrar o caminho, entende? E o meu foco, ele sempre vai estar na tua liberdade. Eu nunca vou, se tu me perguntar, Vinícius, qual a melhor ação para investir agora? Vinícius, o que tu acha dessa ação para agora? Eu nunca vou te responder. Sabe por quê? Eu posso até dizer sim ou não, tenho ou não tenho, isso eu posso responder, depende do dia. Mas eu tudo minto, porque o meu foco está na tua liberdade. Eu quero te ensinar a pescar, eu não quero te dar o peixe. Entenda isso. Quando tu recebe o peixe, tu tem o peixe, tu tem o alimento, tu fica satisfeito. E aí tu fica satisfeito, na próxima vez que tu estiver com fome, tu quer um outro peixe. Na próxima vez que tu estiver com fome, tu quer um outro peixe. E aí tu vai ficar refém, dependente de outras pessoas que te dão o peixe. Eu quero te ensinar a pescar, para quando tu vier na telha, tem essa expressão, quando der na telha, e tu quiser um peixe, tu vai lá e sabe pescar o peixe. Por conta própria, tu tem clareza o que tem que fazer. Isso te dá segurança e tranquilidade. Eu não quero te deixar dependente de mim. Eu não vou te vender, por exemplo, uma assinatura de investimento, porque tu sempre tem que estar lendo o que eu escrevo para saber onde investir. Eu vou te ensinar o processo. E tu pega esse processo e replica ele por décadas. Tu aprende uma vez, tu replica ele por décadas e tem resultado por décadas. E essa aplicação, algumas pessoas vão ser por cinco anos, outras por dez, outras por quinze, outras por vinte, aplicando isso, elas vão, elas podem conseguir, não necessariamente vão, alcançar a sua independência financeira, geográfica, de tempo, todos os níveis de independência e liberdade que tu tiver, que tu quiser, na verdade. Então, eu sempre vou te mostrar isso. Porque se fosse para eu te recomendar investimentos, eu não teria saído do exército, eu teria ficado lá. Eu saí dois anos antes do que eu precisaria sair. Então, eu peguei, simplesmente saí para fazer algo que me desse energia. Te recomendar investimentos não me dá energia. me dá energia. Eu te pegar numa situação e eu te, eu conseguir te enxergar um tempo depois numa outra situação, totalmente independente, de forma que tu consiga fazer tudo por conta própria. E se tu não quiser, tu não precisa nunca mais me olhar na vida. Porque tu já tem a solução para aquele teu problema que era não saber como investir na bolsa. Entende? Esse é o meu propósito. Eu não vou recomendar investimento. Se tu está aqui buscando especular, buscando recomendação de investimento, esse não é o teu lugar. Pega, clica no X em algum lugar por aqui e fecha e não precisa mais voltar. Mas aí está tudo bem, é porque a gente tem propósitos diferentes. Mas se tu está alinhado comigo, é porque tu quer aprender a investir e ter liberdade com isso. Se tu não quiser ter liberdade, se tu quiser continuar refém, se tu quiser continuar pagando taxa a vida inteira, se tu quiser continuar pagando relatórios a vida inteira de assinatura, de investimento e tu depender disso, sempre está dependendo, dependendo, dependendo de outras pessoas, aí o teu lugar não é aqui. Agora, se tu não quer, se tu quer liberdade, aí vem comigo. E aí o que eu faço hoje? Só para tu entender. Hoje, eu forneço conteúdos gratuitamente em todas as minhas redes sociais em 90% do tempo. Então, tu pode perceber que toda semana tem 10 vídeos novos pelo menos em todas as minhas redes sociais. E ali, consumindo esse conteúdo, tu vai aprender muita coisa. Não tenho dúvida disso. Em 10% do tempo, eu ofereço um acompanhamento para quem quer me ter do seu lado durante a sua jornada. Quer aprender a começar a investir do absoluto zero, conseguindo estar sempre em alta. Ou seja, tendo rentabilidade independente se as ações estão subidas ou estão caindo. É tipo uma academia e um personal trainer. Se tu quer ir na academia, na academia tem que pagar. Aqui tu não precisa pagar para assistir todas as lives, todos os vídeos, todos os conteúdos que eu posto semanalmente. Mas olha só, na academia, se tu quer ter um resultado, tu vai lá, tu vai na academia, alguém monta um treino para ti e pronto. Agora, se tu quer ter um resultado maior, um resultado mais direcionado, um exercício com segurança de forma que tu tenha certeza que não vai te machucar porque tem alguém ali te olhando e te dizendo, faz isso, faz aquilo, aí tu vai buscar um personal trainer. E é muito natural que, mesmo tu fazendo academia, eu digo isso porque eu encontrei isso, eu passei por isso. Eu fazia academia, chegou um ponto que eu cresci, eu fazia musculação, hipertrofia, eu cresci até um determinado nível, a partir dali eu estacionei. Por quê? Porque tu tinha que aprender coisas novas. Tu tinha que aprender coisas novas para conseguir ter novos resultados. e eu só conseguia aprender coisas novas e ter novos resultados quando eu tive um acompanhamento mais próximo. E mais do que isso, muitas coisas eram pontos cegos. Quando eu ia na academia, muitas vezes, eu dava, como é que se chama? É tipo, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de galeio. A gente dá um galeio. Como assim um galeio? Imagina que eu estou fazendo aqui a musculação, o bíceps, e aí eu estou puxando o peso e eu solto o peso. Aí eu dava uma bambalhada, eu dava um galeio, assim, com o corpo, mesmo sem querer, e isso deixava de forçar o meu bíceps, ele deixava de crescer. Além disso, não só isso, muitas vezes, eu estava com a pegada muito fechada, ou estava muito aberta, e eu não sabia onde que isso ia refletir o meu músculo. Eu queria crescer o músculo de um lado, do outro. Entende? Então, quando tu não tem alguém próximo, é mais difícil, mas é uma opção. Não tem nada de errado. Tu não precisa entrar para o meu programa de acompanhamento, que é o programa de investidor sempre em alta. inclusive, se tu quiser entrar nesse momento agora, quando eu estou transmitindo esse vídeo, não tem como. Eu abro algumas turmas, algumas vezes por ano, tá? Mas, tu vai poder entrar um dia, se tu quiser, mas se tu não quiser, também não tem problema nenhum. Eu só quero que tu entenda como que funciona o processo. Em 90% do tempo, eu ofereço conteúdos gratuitos. Em 10% do tempo, eu ofereço um acompanhamento para aquelas pessoas que querem atingir os seus objetivos mais rápido, querem mais segurança, mais suporte, mais acompanhamento. E aí, isso vai acontecer, se tu continuar no acompanhamento, tu vai conseguir entender como entrar numa dessas turmas que, porventura, surgirem daqui para frente. Mas foi dessa maneira que eu consegui distinguir, enxergar como que é possível investir na Bolsa com segurança e tranquilidade. Entenda, nunca vai ser investindo somente em ações. Sempre vai ser combinando em investimento. porque as ações, a cada 4, 5 anos, elas caem em 45, 50, 60%. Um intervalo de tempo muito curto e sem dar nenhum sinal. A gente teve um fato há pouco tempo acontecendo isso. Ninguém conseguiu prever. Nunca ninguém consegue prever. Então, investir somente em ações não vai me dar isso. Não vai me dar. Eu preciso combinar investimento. Combinando esses investimentos, aí sim, se for de forma estratégica, eu vou conseguir estar sempre em alta. eu estando sempre em alta, eu conseguindo ter rentabilidade com a Bolsa tanto em alta quanto em queda, como que eu vou, como que eu não vou ter segurança e tranquilidade para investir? Rentabilidade eu tenho. Segurança e tranquilidade é decorrente da minha clareza e da minha rentabilidade consistente. Mas isso com foco sempre no longo prazo. Não existe investimento em renda variável na Bolsa de Valores com foco em curto prazo. Isso é história. Isso é história. Investimento é para te dar liberdade, renda passiva. Ou seja, ele trabalha por ti. Para ele trabalhar por ti, você tem que deixar ele trabalhar. Se tu quiser gerar dinheiro no curto prazo na Bolsa de Valores, está tudo bem, mas isso é uma profissão. E aí tu está gerando dinheiro, tu não está multiplicando. Está gerando dinheiro, está dedicando tempo, basicamente, para... Aqui não vai ser a tua profissão, entende? Eu prefiro fazer o quê? Ter a minha profissão e investir. Assim tem duas fontes de renda diferentes. com essas duas fontes de renda, tu diminui pela metade, tu dobra teus ganhos, tu diminui pela metade a tua trajetória até onde tu quer chegar. Até a tua liberdade, até a tua independência financeira, até tu comprar a casa que tu quer, até tu quitar a tua casa que possivelmente esteja financiada, até tu trocar de carro para o carro que tu quiser, até tu ter a quantidade de dinheiro que tem a possibilidade de viajar para onde tu quiser, que tem a possibilidade de morar em outro país, tem alunos que estão indo morar em outro país, para tu ter tudo isso. Olha o comentário aqui, o método funciona. Funciona. Bruno, prova viva disso. E eu sei que o método funciona, gente, porque tem centenas de pessoas aplicando e tendo resultados. Quem entrar não vai se arrepender. Comentário do Luiz. Que maravilha. Certo, gente? Deixa eu ver aqui os comentários. Esse prazer que você chama energia é o prazer da gratidão, porque a doação provoca tudo isso. Concordo 100%, Fatima. Concordo 100% com o título. A troca é altamente positiva por conhecimento ou por dinheiro. Exatamente. Muitas vezes a gente tem essa crença limitante. Eu tinha muito essa crença limitante de que, poxa, é muito caro fazer curso, não sei se vale a pena. É um custo íntimo. Na verdade, a gente enxerga como um custo. Olha só, essa crença limitante na minha cabeça perambulou agora. Uma criança antiga é difícil matar ela. Consegue se proteger dela, mas matar ela é difícil. Conhecimento é investimento, não é um custo. Mas tudo bem, cada um tem o seu momento. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se esse vídeo te ajudou verdadeiramente, deixa eu e outras pessoas também saberem disso. Faz o seguinte, aqui embaixo tem algum botão de like, de curtir, gostei, um coraçãozinho? Clica nele. Assim as redes sociais encaminham para outras pessoas que não receberiam se tu não estivesse fazendo isso agora, nesse exato momento. E se tu quiser emergir ainda mais nos meus conteúdos, receber sacadas exclusivas que não vão para nenhuma outra rede social, entra no meu grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta. Nesse grupo da Galera Sempre em Alta, eu não preciso de iluminação, de microfone, de câmera, nada disso. Eu mando áudios e com isso eu consigo mandar muito mais conteúdo que não vai para as outras redes sociais, porque lá só vão vídeos, né? Então, sacadas exclusivas que tu vai receber por lá. Como que tu faz para entrar? Muito simples, 100% gratuito, tá? Vai no meu Instagram, meu Instagram é arroba marinovinicius, aproveita, já me segue lá porque eu faço lives de perguntas e respostas toda quarta, 19 horas. Chegando lá, me seguiu, depois clica no link que está no meu perfil, clicando nesse link, clica em Telegram e aí pronto, tu vai entrar no grupo da Galera Sempre em Alta. Se porventura eu estiver me assistindo pelo YouTube, o link também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se estiver me assistindo pelo Facebook, o link vai estar também nos comentários, certo? Só clicar e entra nesse grupo no Telegram que tu vai estar com a gente na Galera Sempre em Alta, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.